fala galera no vídeo de hoje vocês vão ver aqui a tenda da joy fox eu sou o mec e vocês estão no wide camping brasil galera estou aqui no sítio para experimentar abrir aqui a tenda né como vocês podem ver aí nos recebidos eu desembalei ela né tirei da embalagem porém não gravei o áudio galera infelizmente ficamos sem áudio nessa parte da abertura tá então por isso estou mostrando aí para vocês a abertura da joy fox eu estava aqui quebrando a cabeça como é que eu ia montar esse tarpe com essa estrutura de de metal aqui então o que eu fiz o que informa de x está vendo esse aqui tá amarrado para lá o outro aqui amarrado lá para trás está amarrado para ali e a outra ponta amarrada no sentido oposto fazendo um x certo feito isso aí deixa folgado deixa arrochado não folgado aqui as quatro pontas folgadas e aí você pega esse cara tem aqui o ilhós tem a ponta dele aqui você passa ele aqui assim passou aqui você levanta levanta e coloca aqui no chão aqui para não cair você faz seja amarra a ponta aqui para segurar ele não ir para lá ok mas nós vamos para o lado de lá nessa pasta aqui no outro ilhós faz a mesma coisa já vi cordame na mão passa no ilhós levanta e amarra e você pode regular a atenção aqui da lona de acordo com a sua necessidade os quatro cantos aliás nos seis cantos né de amarração com os specs a parte aqui da ponta onde pega os ilhós tensa costura reforçada vendo tanto na parte inferior certo quanto a parte superior do todo o tamanho dela daqui até outra ponta é três metros dessa ponta aqui até a ponta lá são três metros né três vezes três nove nove metros quadrados agora na diagonal dessa ponta aqui a ponta de lá ela possui quatro metros e vinte tá o material um nylon muito bom então vou mostrar para vocês aqui a parte de dentro que reflete a luz nessa parte cá ó nós temos um prateado isso daqui com certeza não testei tá que abrir agora com certeza aqui vai refletir a luz então se eu colocar uma lâmpada que tudo vai refletir agora imagine a parte de fora como é que vai ficar vai ficar aquele aquele piloto né marca texto né no no ambiente aqui chamando bastante atenção da perna dessa aqui né são duas pernas ela possui quatro tubos esse aqui tá vendo dois três quatro sendo que a parte que vai para cima tem esse pino que atravessa o ilhós e a parte que vai no chão tem esse batente aqui de de plástico de borracha entendeu e esses dois que são do meio fica assim galera ó tá vendo aqui aí vem quatro pedaços e a borracha no pé se não conseguir ver aqui ó tá vendo aqui aí temos aqui temos aqui essa borrachinha e com o cupom macprepper você tem 10% de desconto na tenda da joifox o nosso canal tá com o propósito de chegar às mil inscritos tá eu lembrei de uma dívida que eu tinha com a dona mac e ela tá me cobrando assim que chegar aos mil inscritos ela vai poder arrancar com cera quente os pêlos do meu sovaco e será feito aqui ó onde está a nossa tenda da joifox isso mesmo assim que chegar aos mil inscritos pode ter certeza ela não vê a hora galera e se você gostou desse conteúdo não se esqueça deixa o seu like aqui dá o joinha tá e compartilhe com um amigo seu a respeito dessa tenda da joifox e vamos ficando por aqui até o próximo vídeo galera mec na área e se derrubar já sabe é pena e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma